Bem-vindo para mais um vlog de férias, hoje eu comecei aqui hoje mexendo no meu segundo celular, que esse aí é o meu celular, vou dar o exemplo, celular aula, celular posto vídeos, celular gravo vídeos, estou mexendo aqui hoje no meu celularzinho, meu deus são quatro horas, caraca são quatro horas da tarde, eu não sei nem o que eu tô fazendo, tá bom, o vídeo de hoje que eu quero falar é o vídeo sobre, dá nem pra ver de ser direito, um monte de jogos, youtube, então o vídeo de hoje queria falar, o vídeo de hoje, tô só falando, ó, o vídeo de hoje, tá, 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 eu quero falar que o vídeo de hoje, ô droga, vocês devem estar irritados já, desculpa, vocês devem, não, vocês devem estar irritados já, mas o vídeo de hoje, eu quero falar sobre computação, eu quero falar sobre férias, é claro, eu falo de férias, eu tô aqui, eu falo sobre férias, só que vai ser férias diferente, existe a criança do vídeo de atrás que eu fiz, que é um vídeo onde a gente brinca no quintal, eu mostrei várias coisas, inclusive no, eu mostrei a churrasqueira que tem lá pra trás e, muitas dessas coisas também, então, como eu quero dizer, esse vai ser um vídeo que eu vou falar pra vocês, vocês, essa, a criança que vocês são, criança, adolescente, assim, que passa suas férias gostando mais de ficar virtual, um jogo aqui que eu jogo bastante também, inclusive, até falei no último vídeo que vocês podem ver, é o, é o, vídeo, é o jogo Clash Royale, que Clash Royale, vocês sabem que é um jogo muito bom, então, um jogo, caraca, mano, eu tinha um amigo que não suportava Clash Royale, a gente falava Clash Royale pra ele já ficar irritado, então, eu, eu falo assim, porque Clash Royale é bom, se a gente vai vendo esse vídeo, ele quer me matar, Clash Royale é bom, já foi na terceira arena, eu conheço muita gente que joga, não, eu conheço muita gente que gosta, mas não joga, é uma coisa muito estranha, gente, outro, vamos ver, eu tô falando desse celular aí que eu tô gravando, desse celular aí, ó, que eu tô gravando, mas, então, eu vou começar a falar desse celular preto aqui, bom, a marca desse celular preto aqui é uma marca que eu não gostava muito, o que que foi? Tá, é só meu cachorro, marca que eu não gostava muito, que é a marca Multilaser, já vi muita coisa Multilaser já, mas mesmo assim eu não gostava muito dessa marca não, não gosto muito, eu uso ele porque deu um problema nesse celular preto, ainda tá com um problema assim, porque eu não tô fazendo assim, subindo, deu um problema, gente, que o lado direito, direito esquerdo, direito do celular, o que aconteceu? O lado direito, se eu falar, ah, o direito faz uma vez, eu vou me dar um tapa, tá, esse lado deu um problema que o celular caiu no chão, quebrou a tela, e essa parte deu um problema, então, eu tive que pegar esse celular aqui, só que eu não conseguia viver a vida com esse celular assim, então, eu abri um aplicativo, aplicativo também não, né, eu tentei instalar o Snapchat, quando eu coloquei o Snapchat, um negócio ali embaixo, de colocar pra baixo, manusear o teclado, então eu consegui diminuir o teclado, porque a única coisa que eu usava é o teclado, se eu falar o teclado mais uma vez, eu vou me dar um tapa, então, o que aconteceu? Eu peguei esse celular que tava guardado e comecei a usar, é um dos melhores celulares de todos, esse daí, esse daqui é uma horrorosidade, tô marcado de sono assim, porque eu tô nas minhas férias, tô acordando em meio dia, férias, 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 um jogo bom também que vocês podem jogar é o tal de Mr. Ninja, que eu tô com o celular aqui na mão, tô até ligando ele aqui, ó, não dá pra ver, mas é do Lion Studios, peraí, não quero katana, não quero katana de ouro não, ô droga, é, o jogo também tem bastante anúncio, mas se você gostar de jogo de ninja, assim é bom, aqui, ó, tem o modo, você não tá vendo de baixo, mas o de baixo aqui é o modo do shuriken, que você pode ir aqui, eu vou dar até play, até agora eu não tô vencendo, você mira aqui, ó, shuriken, tá o pontinho vermelho aqui, você tem que acertar o bandido, só que você não pode matar o de baixo, viu, eu até perdi aqui, deixa eu ir aqui pro menu, droga de anúncio, toda vez que você perde, ou você passa de fase, quase toda vez vai ter um anúncio, vou dar um pausa aqui no vídeo, quanto ao anúncio do fase, porque o vídeo tá ficando muito grande, já tá subindo, voltei aqui, gente, e o segundo aqui de cima é o modo katana, que você pode cortar seus inimigos, que eu não entendo, que é o ninja versus ninja, aqui, eu tô no modo lenhador, que você pode, aqui, ó, eu vou cortar aqui o lenhador, aí o lenhador vai cair, e vai matar os outros aí, viu, ganhei 5 estrelas, 5 não, 3 estrelas, eu nunca entendi isso, 5 estrelas é um negócio de aplicativo, e quando você vai e ganha no aplicativo, você só ganha 3 estrelas, é uma coisa que eu não entendo, tá bom, falando de mister ninja, é porque, gente, que eu falei do mister ninja primeiro, porque o mister ninja, tô falando muito mister ninja, se eu falar mister ninja de novo, eu vou dar um tapa na minha cara, tradicionalmente, alto, tá bom, gente, posso que eu vou, é porque, é porque, eu tenho muito jogo que o nome tá em inglês, então, eu não posso falar assim, eu não sei falar inglês pra falar a verdade, eu tenho um pai que é formado em inglês, mas eu não sei falar muito inglês, não, então, o próximo é o Rocket Carball, que é basicamente o futebol dos carros, você não deve estar entendendo muito, mas aqui, ó, é Rocket Carball Car, eu falei garra, não é o que caiu isso daqui, deixa eu baixar aqui, de desautorais, sai droga de coisa, e vou falar aqui, eu sou um canal pequeno, então, eu tô falando esses jogos, mas ninguém tá me parando assim não, esse vai ser o último jogo aqui que eu vou falar, porque o vídeo já tá 7 minutos, só aguenta até 9, aqui, aí você vai no Store Mod, vou chegar até um pouquinho mais pra perto, Store Mod, aí vai aparecer aqui os times que você pode enfrentar, vou dar um exemplo, vou ir fácil, ó, vou no primeiro, é o Red Dog, quer dizer o Dog Vermelho, vamos aqui, ó, tem vários níveis, tem um nível, não vou falar muito desse jogo não, porque o vídeo já tá acabando, tem um nível que você pode, tem um nível matança, que você tem muitas coisas, você consegue ir rápido, tem o turbo, e você consegue tacar bombas, você consegue ficar mais forte, congela os carros, tem um nível, o último nível de cada time, você tem que matar um ao outro, tem 3 carros em cada, seu time também tem 3 carros, se você abaixar, você pode escrever seu nome, e se não me engano, é todo jogo, o nome dos seus aliados vai ser Li e Chen, e Chen Li, e Chen Li, e Chen Li, isso, Chen Li, tá bom, gente, um outro jogo que vocês podem baixar também, opa, 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 gente, não baixem o teste de Minecraft, o Minecraft pra celular, assim, é baratinho, é só uns 20 reais, então, vou dar um exemplo, porque o teste de Minecraft é muito ruim, porque é realmente um teste, quando você acaba o jogo, você, quando acaba o tempo do teste, você não pode mais quebrar bloco, não pode mais fazer nada, é só andar, acho que só pode andar mesmo, acho que não pode nem morrer, então, gente, o vídeo tá chegando ao final, eu espero que vocês tenham gostado, foi um vídeo que eu pensei aqui em mostrar no outro celular, pra as pessoas que gostam mais de ficar em casa, então, o tempo tá acabando aqui, gente, então eu vou falar do último jogo que eu mais jogo, Minecraft, Minecraft eu tô pensando em fazer uma série do canal pra vocês, mas primeiro eu preciso aprender a editar, como o vídeo ainda tá acabando, eu falo isso no final, eu vou começar a estudar já, porque eu achei o aplicativo, então, vamos lá, tchau!